Na Guiné-Bissau, jornalistas e técnicos da comunicação social fizeram hoje uma vigília frente à Rádio Capital FM, num protesto contra os atropelos à liberdade da expressão e para exigir responsabilização dos autores da vandalização daquela estação emissora privada na madrugada do dia 28 de julho. O ato culminou com o início da campanha Zero Comunicação e a divulgação da carta aberta do Sindicato dos Jornalistas aos titulares dos órgãos de soberania, Ministério Público e Sociedade Civil. Sem respostas da parte das autoridades nacionais sobre os autores da vandalização à Rádio Capital FM, o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social organizou uma vigília frente à Rádio Capital que culminou com o início da campanha Zero Comunicação Social na Guiné-Bissau. Pelo que é necessário encontrar os responsáveis deste ato que consideramos repugnante e que sejam traduzidos à justiça. Queremos que contribuam positivamente para que o processo da investigação corre com a normalidade e que criem condições para que os responsáveis deste ato e de hondo sejam traduzidos à justiça. Nem a chuva, que também marcou presença na vigília, conseguiu pôr fim à manifestação. Para os técnicos da Comunicação Social, o gesto representa a revolta e determinação em encontrar respostas aos ataques à liberdade de imprensa e expressão. Queremos ver responsabilizada a pessoa que cometeu esse ato. Queremos ver traduzida a justiça o responsável pelo que aconteceu com a Rádio Capital. O Sindicato dos Jornalistas avançou com a divulgação de uma carta aberta aos titulares dos órgãos da soberania. Na carta, o SINJOTEX exige que os responsáveis do ataque à Rádio Capital sejam traduzidos à justiça. Duas organizações da sociedade civil entregaram no Parlamento da Guiné-Bissau uma Constituição anotada para ajudar na interpretação dos textos do documento. Uma iniciativa conjunta da Liga Guiniense dos Direitos Humanos e da Organização Não-Governamental Tiniguena. A Liga Guiniense dos Direitos Humanos e a ONG Tiniguena entregaram na Assembleia Nacional Popular a anotação à Constituição da República da Guiné-Bissau. Segundo o presidente da Liga, a anotação à Constituição resultou de dificuldades reveladas na interpretação e apreensão do sentido útil das normas constitucionais. Temos uma Constituição, mas nunca houve um exercício de fixação doutrinal dessas normas. Orientámonos com as doutrinas de outras Constituições mais ou menos parecidas, mas, felizmente, agora temos a nossa própria anotação. Vai, de facto, permitir que as nossas instituições, o nosso sistema judiciário e todos os órgãos de soberania possam, de facto, ter uma interpretação mais harmonizada das normas constitucionais. A anotação à Constituição foi feita pela Faculdade de Direito de Bissau e não se resume só aos problemas de funcionamento do poder político. É a opinião de um grupo de pessoas. Isso significa que pode haver outras opiniões. E nós queremos e gostamos que haja outras opiniões, desde que sejam opiniões baseadas em tecnicidade. Ou seja, que não sejam as opiniões que se vão emitir baseadas em interesses políticos, em pertença a uma determinada entidade política. A anotação foi realizada com financiamento das Nações Unidas através do Fundo da Consolidação da Paz.